Essa aula está sendo gravada para a turma de Pintura Digital do curso de Jogos Digitais da PUC-Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido, porque ela faz parte de um cronograma de aula. Esse cronograma de aula os alunos acompanham pelo Teams, e as aulas são gravadas numa sequência, numa ordem lógica. No YouTube, se você vê essas aulas na ordem que elas foram publicadas na playlist de Pintura Digital, talvez faça um pouco mais de sentido, mas é bom lembrar que o intuito dessas aulas é servir como material de revisão para os alunos que estão matriculados no curso e que acompanham essa disciplina online por essas aulas, mas presencialmente no campus da PUC-Minas. A gente já passou, nesse semestre, por todo esse bloco de introdução à Pintura Digital, apresentando as ferramentas de Pintura de Textura Repetitiva, passamos pelo bloco de Pintura para Objetos, e a gente também passou pelo início aqui de Pintura Personagem, a gente definiu a paleta da personagem, a gente pode vê-la aqui do lado, e a gente abriu o V dela antes disso. E agora a gente está na etapa de Pintura de Pele. Quando eu falo Pintura de Pele aqui, na área é a pintura das áreas que estão marcadas como pele. Mas, se possível, vou entrar um pouco também na pintura do cabelinho dela, pelo menos uma marcação superficial desses detalhes. Eu estou aqui no Blender, eu vou usar na primeira etapa dessa aula o Blender, em parte porque eu quero marcar a posição dos detalhes de face dela, mas eu quero ter certeza que a proporção está ok antes de ir para algum outro software. Então, isso é um ponto positivo de usar o Blender para poder pintar no seu modelo. Se você fizer um olho que ficar muito grande, ou se você tiver uma cara que não ficar legal, você tem uma perspectiva melhor do resultado dentro do modelo. O meu modelo, ele está separado aqui em várias peças. Então, eu tenho a camiseta, a saia em uma camada, a camiseta em outra camada, a cabeça em outra camada, dividida inclusive em dois Vs diferentes, um só para o rosto e um para o corpo. O cabelo também está separado com os dois espaços aqui. Não precisaria mais estar compartilhando material, então, por isso que tem os dois materiais aqui. Eu tenho o corpo em uma camada. Eu tenho uma versão também do boneco com a cara modelado aqui, que a gente viu em outra aula, mas eu estou usando a versão sem o rosto modelado, então, o meu rosto vai ter que ser todo pintado. Então, essa parte da questão que a gente vai trabalhar aqui, que é a marcação dos detalhes de rosto quando você não tem a modelagem desse rosto. E alguns outros detalhamentos que a gente possa tentar marcar no Blender, antes de ir para um software de pintura mais específico. Então, aqui, nessa parte aqui do corpo, vamos pegar o corpo dela aqui. O que eu posso fazer aqui no corpo, que talvez seja interessante, lembrando que a gente tem que considerar a possibilidade de eu usar esse modelo sempre vestido, ou se eu vou ter troca de roupa, se ela vai ficar de maiô também. Mas eu vou considerar um cenário mais simples aqui, onde eu posso pintar alguns dos detalhes de acabamento direto aqui no personagem. Então, eu vou selecionar aqui o pescoço dela, e vou isolar aqui a nossa visão, para poder ver melhor o que eu estou pintando aqui. Então, a se lembrar, eu estou usando o texto de pente, estou usando a ferramenta de seleção aqui, para poder isolar as coisas. A minha seleção, quando eu dou o comando de seleção linkada, ela atende aos cortes do meu modelo, então ela está separando aqui os cortes. No modo edit, se eu fizer essa seleção, no modo edit, ele vai respeitar também lá, no modo textura. Então, se eu for no modo edit e selecionar, e for para o modo de pintura, essa seleção vai acontecer. E aí, eu vou isolar agora o meu personagem aqui, o corpo do meu personagem, em View, Local View. E aqui vai ter só as partes de pele que aparecem. Eu fiz isso em uma aula anterior, criando uma máscara. Então, eu tenho o personagem inteiro, mas eu posso me preocupar em pintar só a parte que me interessa. Posso também desligar a máscara e pintar todo mundo, não tem problema fazer isso, não. E aí, a primeira parte da marcação aqui, talvez seja forçar um pouco a sombra do meu pescoço. Por exemplo, eu posso pintar onde eu quero uma sombrinha, alguma coisa nesse sentido. Então, é possível usar esse espaço de pintura para marcar onde você quer uma sombra. Mas isso aqui é relativamente fácil de fazer em um software de pintura digital ou mesmo usando uma ferramenta de gradiente. Então, isso não é uma preocupação muito séria na pintura. Passando para os braços, talvez valha a pena marcar alguma coisa aqui para a gente entender melhor o meu modelo. Então, eu vou selecionar aqui o braço da minha personagem e eu vou ligar aqui na visualização o Airframe. Esse aqui é um Overlay. Viewport Overlay. Eu vou ligar o Airframe porque eu quero decidir aqui aonde que é a dobra do cotovelo. Então, isso aqui é um detalhe que talvez valha a pena eu marcar se eu chegar lá no... no Crito ou no Gimp. Talvez eu não consiga lembrar certinho qual que é o formato ou qual que é a posição onde eu queria marcar o meu cotovelo. O cotovelo tende a ficar meio avermelhado ou ter um pouquinho de circulação de sangue, mas como o personagem é meio vampiresco, eu talvez queira marcar ele com tons mais rocheados. Então, o meu avermelhado aqui vai ser esse tom rocheado aqui. Isso vai acontecer também. Por exemplo, se eu quiser dividir aqui meus dedos ou as dobrinhas dos dedos e colocar a unha, talvez eu queira realmente fazer uma marcação rápida aonde que esse detalhe acontece. Isso eu vou dividir aqui quatro dedos nessa parte de cima. Pensar que vai ter um mindinho ou o dedão. Vamos pegar o dedão aqui. Isso vai ter uma coisa meio marcadinha assim. Lembrando que eu posso voltar repintando. Estou fazendo primeiro uma marcação das coisas. E eu posso aproveitar isso aqui para pegar um brush bem pequenininho aqui para já definir aonde que é a divisão de cada dedo. Aonde que eu pintaria o detalhe de cada dedo. Acho que o meu mindinho está mais gordo do que os outros. Então, acho que eu vou engordar aqui o meu indicador um pouco. E vou deixar esse dedo indicador não, né? Isso aqui é o dedo médio. Então, só para... Talvez eu queira fazer um espaço assim. E se eu for fazer uma unha, por exemplo, também, aqui seria um momento bom para a gente marcar onde é que eu quero a unha da minha personagem, né? Eu estou usando um brush bem pequeno. Então, aqui eu estou começando a ver um pouco do pixelado da coisa. Não tem problema. Eu não estou imaginando que esse personagem vai ter esse problema. a gente está fazendo no semestre dos jogos a gente está fazendo coisas com o intuito de mobile. Então, ninguém vai chegar tão perto aqui do personagem. Se for o caso. Talvez eu precisasse da mão separada ou da mão ocupando um espaço maior do meu mapa. Então, se você precisa de mais detalhe na mão então você faz a abertura da sua mão ocupando mais espaço aqui. Mas eu só quero realmente marcar o lugar onde eles vão ficar. Se você quiser um brush mais nítido para poder fazer a marcação desses detalhes com mais eficácia eu posso vir nas minhas configurações de brush. E eu provavelmente vou usar um brush mais nítido daqui para frente. Vou vir no fall off e vou pedir um brush que tenha uma curvatura mais estufada assim. Então, quer dizer que ele é mais opaco nas extremidades. Só para a gente ter uma marcação de onde acontecem essas dobras eu vou marcar um tom mais escuro aonde que é a divisão dos meus dedos aqui. Depois eu posso vir fazendo sombreado ou fazendo algo nesse sentido. Eu posso inclusive sombrear entre os dedos se eu quiser. Eu não preciso fazer nada muito específico assim não. Eu não preciso desenhar obrigatoriamente os dedos. Talvez seja interessante para mim. Aqui é onde eu estou marcando que vão ser minhas unhas. não houver uma marcação mais do que a pintura final mas um jeito de tentar orientar na hora que a gente estiver vendo o objeto a mão no jogo a gente conseguir identificar quatro dedos. Então, esse é que é o intuito. Olhar para o modelo e enxergar quatro dedos na hora que estiver no jogo. A proporção eu vou tentar seguir o máximo do wireframe para poder fazer. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. Então, eu vou fazer aqui eu vou continuar essa marcação com um tom escuro para dividir a ponta dos dedos e dividir aqui aonde que esses dedos caem aqui nessa isso aqui é como se fosse a dobra do dedo. Lembrando talvez seja interessante pintar o sombreado entre os dedos aqui para ficar mais próximo ali para fazer um tom mais escuro. aqui nessa parte eu vou deixar marcado só aonde que é a curvatura de cada um das partes mais arredondadas da mão então a mão ela geralmente tem essa área e essa área mais arredondada é comum também a gente ver essa área aqui também tendo um pouco de arredondamento junto com essa daqui também é comum ver as marcas de dobra do pulso ter um pouquinho de sombreamento então eu quero criar essa base do dedo aqui rapidinho e marcar isso aqui eu vou provavelmente alternar tons de cor puxar tons diferentes uma coisa que acontece geralmente com a cor da palma eu vou pegar aqui meu conta gota segurando o S eu não vou clicar em nada eu vou só passear aqui pela cor e ele já vai pegar a cor pra mim então ele já troca de cor só de eu passear não preciso clicar e eu vou pegar e vou fazer um tom mais claro disso aqui menos saturado então é comum a gente ter a palma com um tom mais claro então também seria uma hora propícia assim você marcar aonde que esse tom mais claro acontece isso acontece geralmente em pele humana o tom da palma é um pouquinho mais claro que o tom então talvez valha a pena marcar isso aqui eu estou fazendo umas pinceladas bem bem soltas mesmo não é hora de eu preocupar com definição das coisas é hora de eu preocupar só com uma marcação principal então a ideia é percorrer o modelo inteiro fazendo marcações mais sutis e depois ver o tanto que eu preciso detalhar até porque boa parte do que eu vou fazer vai ser visto de um ângulo muito longe então não tem porque eu ficar explorando demais certas coisas eu vou usar a ferramenta de blur para borrar um pouco a minha pintura para a pincelada não ficar tão evidente ou o próprio esmir mesmo se for o caso usar bem forte aqui o meu meu blur borrar os os pixels de pintura perder um pouquinho do da nitidez da coisa ficar só como fosse um sombreamento mesmo eventualmente eu vou pegar o próprio brush e voltar pintando algo mais chapadão mesmo isso é só para ter uma identificação ela está de tênis eu provavelmente no caso do tênis vou ter que pintar detalhes como cadastro mas a gente tem uma aula para figurino então isso vai ficar para outra hora e na minha máscara o que eu tenho aqui de perna é só isso aqui então o que eu acho que vai valer a pena é fazer só só talvez o sombreamento de onde o o pé encontra aqui eu estou rotacionando ele não está alinhado com a minha seleção então existe uma função que é frame selected que é a vírgula do teclado numérico isso vai me ajudar a rotacionar então se eu tenho uma seleção ele alinha com essa seleção eu vou selecionar aqui vou desfazer aqui eu quero fazer uma outra coisa para mostrar então uma outra coisa que eu posso fazer aqui na pintura já que as pernas são simétricas existe uma simetria em x que está ligada então isso quer dizer que se eu pintar um lado do meu do meu modelo eu estou pintando o outro então isso é algo importante aqui para mim eu saber que eu estou pintando os dois lados ao mesmo tempo e de novo eu estou fazendo só uma marcação superficial de algo que me ajude a identificar mais o limite entre o tênis e o pé se eu quiser fazer uma meia de novo isso entra na aula de figurino a gente faz isso como roupinha mas eu acho que nem aparece o pé dela na hora que a gente nem aparece é só a beiradinha mesmo então não tem porque eu ir muito longe com isso aqui não outra coisa que eu posso pintar baseado no figurino aqui dela é a sombrinha de onde o o braço deixa eu virar de onde o braço e a camiseta encontram aqui então isso vai me dar também uma separação visual assim a mais como se fosse um sombreamento eu estou fazendo ele bem sutil e é o mesmo que eu faria no pescoço eu falei mais cedo que eu faria no pescoço um sombreamento sutil para poder separar um pouquinho principalmente a base da cabeça com o tronco aqui beleza não quero fazer muita coisa na pele não eu tenho bastante serviço para fazer na cara é onde mais vai me importar aqui as marcações é onde mais eu devo ter trabalho então eu vou vir aqui na minha listinha e vou para para o rosto dela então eu vou para a cabeça dela agora na cabeça eu posso marcar os tons avermelhados direto na pele então não tem problema eu marcar por exemplo eu estou usando esses rocheados para marcar onde que é avermelhado onde vai ser avermelhado na cabeça do personagem vai ser avermelhado onde o sangue circula mais então a gente costuma ter o sangue circulando mais na ponta do nariz as vezes na bolinha do queixo nas bochechas então isso costuma ter um tom mais avermelhado por causa disso então eu vou usar blur para caramba para borrar as coisas para não ficar tão nítido e vou usar também a sobreposição das cores que eu estou usando as vezes para poder mascarar um espaço onde o osso encosta mais na pele costuma ficar mais amarelado ou mais esbranquiçado então é comum a gente ter por exemplo na testa um tom mais esbranquiçado só que eu vou querer fazer isso muito sutil e lembrando eu estou tentando fazer uma separação aqui de áreas do rosto só para facilitar a identificação mesmo a pessoa olhar para o modelo e identificar certos aspectos por isso que a gente as vezes vai pintar um detalhe adicional isso pode ser pintado direto aqui a orelha costuma ter uma beiradinha vermelha lembrando que as vezes eu vou querer fazer uma limitação de seleção exatamente para ter controle no que eu estou pintando no que eu estou detalhando aqui no caso da orelha talvez eu queira fazer também as sombras que fazem a parte de dentro da orelha então talvez eu queira já vir aqui e marcar aonde que vai estar o sombreado interno da orelha porque não tem relevo aqui para eu fazer essa sombra com iluminação então eu vou fazer essa sombra pintando então eu vou fazer essa sombra um pouco mais forte aqui e vou fazer aqui uma sombra adicional só para eu vou fazer uma luz adicional também vou fazer um pode ser um tom azulzinho mesmo aonde eu acho que vai faltar uma iluminação adicional quando eu for tratar o meu modelo deixa eu puxar isso aqui um pouco fiz só em uma oh gente porque a seleção também estava limitando é a vida não tem problema não lá no eu posso copiar e colar uma orelha se eu tiver esquecido de fazer isso não tem problema é porque eu selecionei só uma delas então quando você desenha limitando assim é diferente de quando você desenha com as duas selecionadas então a seleção sempre vai ser importante o que eu provavelmente vou fazer agora porque eu tenho muita preguiça vou deixar isso para a gente tratar depois lá no Krita eu só copio e colo e está tudo certo aqui eu acho que sombra para mim para os olhos sombra para separar a área dos olhos talvez seja uma parte importante para a gente então separar um pouquinho isso aqui uma coisa eu vou usar borrar algumas áreas e tabular algumas áreas e vou também completar com tons às vezes para a transição ficar um pouco mais suave só para ter essa parte aqui outros highlights que eu posso colocar eu posso colocar o highlight na ponta do nariz como a gente tem um brilho aqui estou tendendo a borrar bastante aqui a coisa vamos voltar aqui para a minha corzinha acho que vai me ajudar a ter um ponto de identificação aqui aonde o cabelo vai acontecer onde a linha do cabelo acontece eu posso pegar aquele tom de cor vamos voltar aqui meu cabelo está bem opaco aqui então não precisa se preocupar muito mas é comum a gente pintar a linha do cabelo o que a gente chama de hairline em inglês vocês vão ver em um tutorial ou alguma coisa assim definindo a linha do cabelo chamando de hairline eu quero selecionar a cabeça não quero pintar a orelha mais ou menos aonde a linha do cabelo vai acontecer deixa eu selecionar na parte da frente da cabeça também e já marcando a direção por exemplo para onde o cabelo cai então vou pintar aqui mais ou menos com esse tom mais clarinho para marcar um pouco da direção agora o cabelo está igual ao meu deixa eu fazer ficar menos cal o cabelo o cabelo dela a cor do cabelo é bem escuro então ele é o tom mais escuro que eu tenho aqui de roxo isso aqui é bom a paleta em outro objeto a minha cor então a paleta vai me ajudar aqui então vamos fazer agora eu estou usando a própria opacidade para gerar sobreposição do que seriam os fios estou fazendo espelhado porque isso aqui vai ficar por baixo e se você quiser muita antidez lembra um brush menorzinho você vai reduzindo o brush para conseguir mais detalhe então eu estou fazendo meio que só o preenchimento provavelmente quem vê esse personagem não vai olhar tanto nele então isso aqui eu posso fazer bem leviano e bem rápido pode ser bem umas pinceladas bem rápidas e pensando na direção do cabelo mesmo para onde o cabelo está caindo isso que já resolve para mim um dos problemas outra coisa que eu vou fazer em termos de cabelo é a sobrancelha a sobrancelha é interessante porque na sobrancelha eu posso fazer o design da sobrancelha com transparência então em vez de ter esse bloco aqui eu posso realmente desenhar só os pelinhos para fazer isso vai vir alguns passos e essa é a hora que a aula vira aula mesmo até agora tudo que eu falei mais ou menos já dava para deduzir com o que a gente fez em objeto mas agora a gente realmente tem umas coisas que talvez não tenham sendo ditas e que pareçam novas a primeira coisa é eu estou pintando o tempo todo com o o solidify ligado aqui é o solidify no cabelo cadê o meu cabelo é então eu vou fazer o mesmo processo de transparência eu vou fazer para a sobrancelha e para o cabelo então o processo de fazer a forma do cabelo aqui e a forma da sobrancelha ela é um processo de pintar transparência para pintar transparência eu vou querer acessar só o plano que eu estou pintando ou seja eu não estou pensando mais em volume eu estou pensando em plano então se você estiver usando o solidify por acaso para poder fazer aquele ajuste normal é bom desligar ele por enquanto deixe ele só desligado não precisa jogar ele fora não só porque não acontece da gente ter um conflito de normais então a gente vai ter que desligar isso aqui isso é uma coisa que eu vou ter que fazer outra coisa que eu vou ter que fazer é no shading do meu modelo eu vou ter que ligar o alfa do meu modelo para afetar a transparência então o alfa do meu modelo ele vai ter que afetar a transparência do objeto então aqui eu não estou preocupado com essa camada não essa camada aqui é a camada do rosto então ela não me preocupa isso aqui se o alfa do meu modelo vai atuar sobre o meu objeto então se o alfa vai fazer parte do que está acontecendo aqui então essa é uma ligação que eu preciso fazer vou fazer a tela grande só para ficar mais fácil de ver para quem estiver tirando os prints de tela então o alfa ele vai ligar aqui então isso é uma um aspecto da minha pintura outra configuração é a configuração do próprio material então o material ele vai ter as opções de alfa blend para a transparência que aqui não está funcionando bem ele está cavando o modelo inteiro aqui então eu tenho que configurar para que ele não faça essa sobreposição estranha eu posso usar o alfa rachet geralmente ele já funciona direto ele já faz um corte mais rígido eu vou usar o alfa blend aqui para dar a chance de acontecer algum erro se esse erro acontecer ou seja se meu alfa ficar estranho eu vou usar o alfa rachet ou o alfa clip que são alfas mais eles têm menos informação porque eles têm menos informação eles causam menos erro mas de todo jeito vamos lá no alfa rachet eu não tenho aquela opção do back face no alfa clip também eu não tenho aquela opção no alfa blend eu tenho a opção de mostrar ou não a face de trás mostrar o back face ou não vou começar a desenhar aqui de novo se não ficar bom eu volto para desenhar no alfa rachet o alfa blend é só porque ele tem mais tons de cinza também então se a gente for fazer uma diferença entre o alfa blend o alfa rachet e o alfa clip o alfa blend ele usa todos os tons de cinza para fazer transparência então você consegue transparência suave o alfa rachet ele faz um pontilhado de transparência então onde é cinza ele faz tipo um pontilhismo então ele é um alfa bem duro mas que ele consegue fazer uma doença às vezes para cabelo ele até fica interessante quanto mais realista o cabelo mais interessante ele fica e o alfa clip ele é binário ou é transparente ou é opaco então por isso que eu vou começar com o blend torcendo para que dê tudo certo qualquer coisa eu volto aqui então eu preciso configurar isso aqui no meu material para poder pintar transparência e poder fazer a minha sobrancelha acontecer ali na pintura vou voltar no teste de paint vou voltar aqui para a minha cabeça onde eu vou começar a pintar minha sobrancelha já está selecionada aqui então ela já está marcada aqui então só ela está selecionada vou selecionar as duas sobrancelhas ela é um plano mesmo ela pode até ser um plano maior e aí eu vou lá no meu meu brush eu vou usar minha camada de cor do corpo e vou usar um negócio que chama erase alpha o erase alpha ele vai fazer para mim uma transparência qual que é o problema eu estou pincelando aqui e eu não estou vendo a transparência acontecendo né ou seja eu estou com o meu erase alpha vamos colocar aqui bem forte né ele está aparecendo aqui mas ele não está aparecendo aqui então ele aparece aqui a transparência mas não aparece aqui então parte da questão de pintar a transparência é que eu tenho que pintar a transparência no modo material né então no modo material é que eu vou conseguir pintar a transparência e aí o que a gente vai ver é que eu não estou vendo atrás do meu da minha sobrancelha eu estou vendo atrás do modelo inteiro então quando eu pinto isso aqui com alpha eu estou criando um buraco no modelo isso é por causa do alpha blend mesmo isso é o cálculo do alpha blend que não funciona tão corretamente se você quer usar o alpha blend e ter a sobrancelha com o alpha blend provavelmente você vai precisar que a sobrancelha seja a sobrancelha seja um objeto separado né com um shader separado então a gente vai ter que tratar dessa forma por causa disso eu vou voltar aqui vou usar o alpha rachet o alpha rachet ele vai deixa eu tirar aqui o meu cabelo né eu estou no head mas eu quero ir no body eu quero ir no body de novo deixa eu colocar aqui o alpha blend de novo só para a gente comparar alpha blend ele cava alpha rachet ele está aqui e agora se eu desenhar na minha camada correta vamos vir aqui nas opções de ferramenta eu quero o meu meu brush que estava com erase alpha eu quero colocar ele de novo no mix que é o padrão no mix que é o padrão e aqui eu vou pintar os pelos do meu da minha sobrancelha então estou com a camada set selecionada estou com o brush correto selecionado tem a cor que eu quero selecionado vamos selecionar as faces então deixa eu vir aqui no meu meu modo sólido aqui para a gente poder ver o que está selecionado é que todo mundo está selecionado então eu vou lidar com a seleção aqui isso é na cabeça mentira eu fui para o body mas isso é a cabeça isso é a cabeça eu fui para o body esqueci que a cabeça era separada olha só quem diria eu esqueci uma coisa então eu quero selecionar a sobrancelha ela é transparente ela está selecionada e se eu desenhar aqui a gente vai ver o que eu falei dele fazer uma forragem ele faz um 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 granulado assim onde é transparente então aqui eu vou desenhar tipo o formato da sobrancelha vou marcar ele aqui então se alguém quiser um alfa duro mas isso aqui não dá um contorno tão legal esse poro aqui ele não me dá um contorno tão interessante eu prefiro que ele seja como é o meu desenho aqui bom se for a sua preferência fazer a coisa com a silhueta mais rígida quanto mais cartunesco talvez mais interessante que ela seja rígida então é o caso de escolher o alfa clip o alfa clip é como se eu estivesse fazendo realmente só o formato da sobrancelha aqui eu estou sambando demais vamos alinhar minha seleção aqui deixa eu alinhar aqui minha seleção nas duas sobrancelhas e vamos fazer aqui um então o que é interessante desse processo aqui é que agora minha sobrancelha não é mais um formato rígido agora ela é um formato irregular se eu marquei isso aqui vamos pensar que eu acertei o formato aqui provavelmente vou querer fazer uma pintura aqui deixa eu pintar aqui um pouquinho desse lado aqui só pra marcar isso mais então talvez eu queira fazer o que eu vou voltar aqui para as opções da ferramenta vou voltar no meu erase alpha talvez eu queira fazer uns que pareçam uns pelos mesmo assim separadinhos então talvez eu queira fazer algumas coisas que pareçam pelos se toda hora eu tiver que fazer borracha e mix eu talvez fique cansado então vou fazer um brush vai ser o draw um brush vai ser erase e aí vamos pôr aqui o meu erase alpha agora eu posso só trocar aqui ou trocar aqui mesmo então draw então aqui eu consigo fazer uma sugestão de que tem pelos né então vou pegar um erase aqui dá pra sugerir que tem pelos acontecendo aqui dá pra sugerir que tem pelos acontecendo aqui também né eu não sou designer de sobrancelha profissional então eu preciso praticar mais isso aqui e aí a mesma lógica de pintura do resto eu posso pintar sombras e highlights de onde eu acho que vai funcionar não quero nada muito agressivo nos tons né lembrando que eu tô só marcando de uma forma geral o que que eu quero de deixa eu pegar a primeira sombra né primeira sombra e vamos fazer um uma força baixa aqui só pra só fazer uns direções de pelo aqui só pra dar uma sugestão de áreas mais talvez eu queira uma opacidade até mais suave que essa aqui ó uma direção geral dos pelos então você pode destacar umas áreas escurecer outras se quiser né e se seu formato de sobrancelha tá correto você não quer perder ele né você não quer perder o seu formato de sobrancelha você tem como proteger a transparência da sua pintura né então aqui nas configurações de pincel né eu tenho o affect alpha se eu desmarcar isso aqui quer dizer que eu não consigo pintar na transparência né minha transparência ela fica protegida né então eu não consigo mudar o formato mais da sobrancelha como eu disse se você quiser a sobrancelha acontecendo com o alpha blend né provavelmente você vai precisar que isso seja um objeto separado né talvez até você queira juntar ela com o cabelo né talvez você queira fazer com que o que é cabelo né vamos lá no modo objeto o que é cabelo coexista né deixa eu selecionar aqui minha sobrancelha e meu cabelo né e aí eu vou colocar o alpha blend aqui juntando as duas partes né só pra gente ver como é que fica né se ficar melhor a gente já sabe inclusive se quiser fazer um material só pro cabelo pra poder ter um controle de transparência é interessante também ele tá usando o body né eu posso duplicar esse material aqui fazer um material pro hair pra ter configurações de transparência só aonde eu uso transparência né então dessa forma o meu body ele não seria transparente ele seria opaco né então material opaco e no shading o meu body ele não usa transparência o meu hair ele usa transparência e ele nem precisa dessa camada aqui ó o meu hair ele não precisa da camada do rosto né ele pode ser só a cor e o alpha então é um material mais simples e agora se eu usar o alpha blend a gente vai ver que eu tenho bem mais sutileza e bem mais suavidade na transparência aqui do meu modelo né então eu consigo um detalhe às vezes mais delicado então se for usar alpha pra fazer as coisas talvez essa seja a solução e usa a mesma imagem ou seja mesmo que eu esteja usando esse objeto aqui eu tô usando a mesma imagem e aí agora que eu tô com todo mundo junto aqui no objeto cabelo eu posso pensar também em usar o meu erase pra fazer o formato do cabelo mesmo pensar em como que eu vou fazer a silhueta do cabelo né e aí a sugestão é realmente fazer a curvatura que você quer independente da malha né então vou marcar aqui o formato que eu quero pro cabelo né então aonde eu quero apagar depois né marcar aqui não quero a sobrancelha sendo afetada então vou deixar só o cabelo selecionado mesmo fazer um fazer umas mexas quadradinhas assim e aqui ó vou fazer a volta né fazendo um pincel bem fininho mesmo acho que eu vou fazer aqui uma mecha outra mecha aqui eu vou dar uma volta aqui aí aqui eu posso de novo depois de desenhar essa forma aqui vendo mais ou menos onde que acontece eu posso ir direto pro pro Krita né então eu posso em qualquer momento desse eu posso salvar a imagem e ir direto pro Krita pra pintar né então aqui é legal sempre alinhar o que você tá pintando com o que você tá vendo né então sempre deixar o ângulo de de câmera virado pra você enquanto você tá marcando essas formas eu tô fazendo só só o shape aqui né então só e o legal do pincel fininho que eu tô usando é porque já fica com umas coisas com cara de fio de cabelo né então meio que ajuda aqui eu vou fazer uma gambiarra uma gambiarra mesmo vou fazer assim não vou preocupar muito com se tá vazando a orelha não agora eu vou pegar um brecha um pouco maior com o zoom um pouco mais próximo né e aí eu posso vir apagando força talvez até sem a pressão né ou seja pra borracha ser absoluta né então agora eu vim apagando aqui o agora eu quero a pressão afetando o tamanho do meu brush que eu quero poder fazer as áreas de quina levinha então aqui eu vou fazer assim ó virar uma mecha aonde eu quiser recuperar a pintura eu posso só usar o brush normal eu posso usar também a opção é de alfa é de alfa eu consigo recuperar a pintura né consigo inclusive desenhar uns fios a mais se eu quiser né criar uns pelos adicionais então se esse brush é útil né se o ad alfa é útil então talvez você queira criar um um brush com essa configuração vou deixar aqui o raise alfa e deixa eu adicionar aqui um brush que eu vou chamar de ad alfa ad alfa e esse aqui vai ter a opção ad alfa então agora eu tenho o o o o ed alfa é na minha lista aqui então eu tenho o erase draw e o ed alfa então eu estou usando o erase para poder fazer a pintura disso aqui eu posso inclusive maximizar as áreas de pintura, tá? Eu tô pintando aqui espremidinho, mas se eu apertar contra o espaço, eu consigo maximizar a área de pintura e as opções de ferramenta, elas ficam aqui, ó, nessa barra lateral que a gente puxa com o atalho N, né? Então, eu consigo dar um zoom pra poder pintar melhor e parar de usar uma tela espremida na vida, finalmente, né? Porque agora eu quero ter qualidade de vida, então eu quero desenhar isso aqui, né? O atalho F aumenta o brush, ó, vamos pegar aqui o meu edge alpha, aí, ó, vai dar uns espelhinho bom, ó, e... vamos voltar com o meu erase. Tô deixando umas coisas meio soltas, porque isso dá a sensação que o cabelo tá... tá mais solto, né? Então, eu deixo uns fios vazando mesmo, assim, isso aí eu faço até desenhando 2D normal, né? Então, não tem porque não fazer no 3D, deixar um... Quero meio que dar uma matada onde pode parecer que... que tá duro, né? O cabelo. Então... aqui eu dei uma apagada meio louca. Isso foi por causa do... do ângulo do brush que eu tava usando. Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu selecionar só o cabelo... E ver como que ele tá ficando aqui. Lembrando que eu tô deixando o wireframe como visualização... né? Tô deixando o... aqui ó, eu acho que eu vou voltar com o meu... cadê meu... meu... edge alpha. eu quero uns fios adicionais aqui... e aqui ó, meu erase... é... tem um atalho pra acessar isso aqui... eu nunca pesquisei se tem um atalho pra... escolher o brush, mas deve ter... Erase... Erase... é... é isso que eu tô fazendo... tô fazendo agora... opa... eu faço de lá... e aí... é aqui que entra a ideia do Solidify. Vamos lá... Se o Solidify estiver ativo... o que eu estiver pintando de um lado... vai estar afetando o outro. Ou seja... se eu fizer aí... porque... a normal vai estar virada pra mim. Né? Então se eu desligar o Solidify... eu não vou conseguir pintar aqui ó... então eu posso apagar aqui com mais tranquilidade. Então foi por isso que eu falei... do Solidify mais cedo. Onde eu não tinha prestado atenção nisso... eu acabei apagando aqui o meu... meu desenho. Isso é por causa do Solidify. Porque nas configurações padrões... do brush... do... do... do Blender... né? Se a gente for na... na... nas configurações... é... nas opções dele... é... ele não tá considerando a... a normal que não tinha virada pra ele. Então... essas duas opções impedem que eu pinte... em... em uma face que não tá virada pra mim. Né? Então... se eu quiser pintar inclusive... através do modelo... eu tenho que desligar isso aqui. Né? Então eu preciso desligar aquele... aquele recurso pra isso. E aí... onde eu perdi o meu... meu... meu detalhe... eu volto com a de Alpha aqui. Né? Vou retocar... mas eu não precisava ter retocado... se eu tivesse lembrado... desse detalhe. Né? então... vou vir aqui de novo... com o meu... Erase... aqui... vou fazer... o corte... da franja... da franja... e aqui... a mesma coisa... eu vou fazer a voltinha aqui... do cabelo... pra ele ficar... arredondado... E aí... o que que vai acontecer agora? Eu tenho um cabelinho aqui... ó... vamos colocar ele na visão... flat... é... eu tô colocando essa versão aqui... exatamente pra gente poder ver... deixa eu pôr um pouco mais de iluminação... e vamos desligar os overlays, né? esse cabelinho aqui... ele vai ter essa... essa transparência... né? na hora que eu colocar ele sobre... o meu modelo aqui... né? a gente vai ver... que ele tá... né? tipo... sobrepondo o modelo mesmo... então a gente tem aqui um... né? deixa eu fazer aqui... um pouquinho mais de... de detalhe... só porque é legal... só porque é legal fazer... né? o cabelo... é legal fazer o gesto na direção das coisas... então se o cabelo ele... cai, né? então você faz o gesto de cima pra baixo... né? é... dá um... um... um fio interessante... né? então... aqui eu vou voltar no meu... no meu... no meu... flat aqui... só pra gente ver... que ele... tá acontecendo, né? de novo... vários desses acabamentos aqui, ó... eu vou fazer eles... né? tipo... dando sequência na pintura... né? posteriormente... né? fazendo ele ficar... mais... mais suave, né? lembrando que aqui eu tô usando o... Alphablend aqui... aqui o Alphablend não tá acontecendo com a mesma... propriedade, né? então... né? é... é outra realidade aqui... e aí... esse cabelinho aqui, ó... o que eu vou fazer com... posso fazer com ele é a mesma lógica... que eu fiz aqui com a sobrancelha... de criar um... 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 de draw, que está marcado para não afetar a transparência. Ele está marcado em brushsettings para advanced. Ele não afeta o alpha. Então quer dizer que se eu vier aqui com uma cor, vamos pegar aqui um laranja, ele não vai perder a transparência, ele vai só sobrepor a transparência aqui para mim. Então eu consigo fazer algum tipo de acréscimo de luminosidade, eu consigo vir aqui fazer um caimento de fio adicional, sem preocupar se isso vai estragar onde eu já recortei o cabelo. Então isso aqui ajuda. Eu quero só, de novo, um aspecto suave mesmo aqui do brush. Vou colocar aqui, inclusive, opacidade e tamanho da pressão para poder ficar umas diagonais mais interessantes aqui. Aonde você acha que é a direção de nascimento do cabelo dela, que eu fiz uma espécie de coroa de brilho aqui ao redor. Vou colocar mais uma dose aqui desse tom mais claro. Vamos pegar um tom mais claro ainda, só para fazer um... E assim, eu quero seguir, né? Se eu for fazer, eu quero seguir o mesmo gesto que eu fiz. Para poder marcar o... o caimento do cabelo, né? Então... Se eu for fazer um brilho mais agressivo, né? Eu vou querer a mesma direção, né? Isso. Isso é só para marcar aonde que o cabelo tem um... um, um... 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 um pouco de pelo, né? Só para não ficar, tipo, um cabelo muito achatado, né? E eu posso, por exemplo, no personagem, eu posso acrescentar, por exemplo, a sombra do cabelo no... a sombra de proximidade do cabelo, né? Então, se eu voltar na personagem, eu posso colocar um sombreado aqui ao redor, né? Isso já resolve. E se eu quiser também escurecer algumas áreas aqui, para parecer que o cabelo tem um pouco mais de profundidade, né? Ou seja, acrescentar o movimento aqui de onde eu acho que vai ter sombreamento dos fios, né? Também posso acrescentar isso aqui. Mas, no geral, isso aqui é só marcação das coisas. O que falta marcar aqui é onde fica o olho, onde fica a boca, né? Que eu vou fazer em uma camada separada, né? Então, vamos caminhar para o encerramento dessa seção aqui, né? Então, eu vou para a cabeça agora. Na cabeça, eu quero usar o Face Color agora, que é uma imagem transparente. E é uma imagem transparente, que foi pensada para... Deixa eu mostrar aqui o Paint UV. Então, a gente fez a cabeça separada. Deixa eu entrar aqui no modo Edit aqui só para... Ele não está mostrando o V que eu quero mostrar. Deixa eu mostrar ele por aqui. A gente fez esse UV. A gente fez esse UV aqui do rosto. Que vai estar em uma imagem separada. Ou seja, ele vai estar na imagem Face Color, né? Então, se eu vier no Test Flip Paint aqui, eu não consigo ver, se não for no modo Material, a sobreposição das duas coisas, né? Então, aqui, eu vou querer marcar o formato do olho e da boca. Narina, essas coisas, né? Então, eu vou querer marcar o... O que é esse formato. No caso, como eu estou pintando em uma área transparente, eu tenho que desabilitar... Desabilitar não, mentira. Eu tenho que habilitar a opção de afetar o Alpha. Então, eu tenho que falar para ele afetar o Alpha, para eu poder desenhar aqui, ó. Para eu poder fazer aonde que é o olho do personagem, né? Marcar aonde que... Qual que é o lugar e qual que é o formato do olho, né? Isso eu quero fazer também seguindo o wireframe, né? Então, eu quero ter certeza que eu estou marcando na área que eu defini que ia ser a marcação disso. E a mesma coisa na boca, né? Eu vou querer marcar aonde é a boca, né? Pensando que aqui é a linha central da boca, né? Então, aqui, provavelmente, vai ser aonde eu vou colocar o lábio superior, né? Aqui é onde eu vou colocar o lábio inferior, né? O resto aqui é realmente a pintura da coisa, né? Se eu for fazer, por exemplo, personagem... O meu tem áreas para fazer expressões faciais. Então, isso aqui eu vou fazer uma expressão neutra virada para frente. Considerando que esse corte aqui é o centro do olho, né? E que se eu olhar de lado, né? Eu vou estar vendo, né? Tipo, ainda o design do olho, né? E talvez eu queira fazer ele um pouco mais para dentro, um pouco mais vesgo, né? Então, isso aqui talvez seja o meu... o meu espaço aqui de construção do olho. Sempre que a gente faz o olho, a pupila, né? Ou a íris, ela está mais próxima da parte de cima, né? Então, geralmente, um pouco coberta. Então, geralmente, aqui a gente tem a pupila um pouco coberta nesse espaço, né? Então, isso é algo a se notar, né? Eu vou fazer essa marcação aqui para o meu olho. No caso da boca, eu vou querer usar bastante desse espaço aqui, né? Eu vou marcar primeiro o centro aqui da boca. Fazer ela mais felizinha, né? Não precisa ser triste na vida, não. E aqui, a sombra do lábio, ela é mais forte embaixo, né? E aqui, essa área inteira aqui, ela vai ser sombreada também, né? A parte de cima do lábio, ela é sombreada. Essa parte vai ser mais clara. Então, se eu fosse considerar tons para poder fazer o meu lábio, Eu consideraria fazer essa área do lábio, a área sombreada, né? Então, isso seria a minha área sombreada. Essa área aqui seria a área luminosa do meu lábio, né? Ou seja, a área que tem mais luminosidade no meu lábio. Não quer dizer que eu não vou misturar essas duas cores aqui. Eu vou colocar, provavelmente, uma sombra adicional aqui. E, provavelmente, eu vou colocar uma luminosidade adicional no contorno, né? Então, eu estou fazendo mais forte do que o que eu fiz até agora, né? E aí, eu vou fazer, por exemplo, esses detalhes aqui de pele que estão, às vezes, é... Sei lá, eu vou fazer com alfa, né? Então, peraí, cadê minha borracha? Eu quero apagar, na verdade. Estou clicando toda hora no lugar errado. Então, eu posso apagar aqui os excessos, se eu quiser. Como a expressão afeta muito... Como a expressão afeta muito as sombras das coisas, eu posso fazer a sombra do lábio. Aqui também, se eu quiser. Nessa sombra... Nessa luminosidade também do lábio aqui, se eu quiser, não tem problema. Eu vou colocar detalhes aqui para poder criar o meu modelo, né? Eu posso fazer sombras adicionais aqui. Não sei se eu preciso de narina. Não sei se eu preciso de narina. Vou colocar aqui só para... Só para constar, né? Seria bom eu olhar de baixo como que ela está acontecendo. Mas... Tem narina. E se eu preciso da sombra também, lateral, assim, do nariz, né? Então, isso provavelmente... Seria um... Uma sombra suave, assim. Deixa eu pegar a minha borracha aqui. Acho que eu posso apagar um pouco disso aqui, né? Não sei se eu preciso. Lembrando que a ideia aqui é exatamente fazer marcação, né? Então, se ficou grande, se não ficou legal, é exatamente aonde que eu vou buscar arrumar, né? Então, se eu quero fazer, às vezes, uma sombrinha... Mais ou menos, por aqui, né? Ou até... Uma crescima de sombra aqui. É onde eu vou ter espaço. É... Para marcar, né? Vou fazer agora um... 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 Erase aqui, só para... Arredondar de frente também. Então, visão de lado. Visão de lado. Visão de frente. Beleza. É... Aqui, nessa parte, eu talvez queira fazer um pouquinho da sombra, da pálpebra mesmo, dar uma cara mais relaxada. Eu não quero usar branco puro para fazer a cor do olho, não. Às vezes, nem precisa fazer a cor do olho. Talvez eu queira uma opacidade baixa aqui também para fazer essa... Essa marcação aqui. Eu vou tentar fazê-la mais direto sem tirar o... O meu... O meu cursor aqui, só para não sobrepor as transparências, na hora que eu vier com um segundo tom aqui, ó. Já é clareando meio para baixo, já definindo um pouco do volume da sombra do olho aqui. Então, isso aqui já me dá uma marcação... De sombra do olho. Vou fazer uma beiradinha rosinha aqui, só para... Eu não tenho um modelo de cílios. Então, se eu for fazer cílios aqui, eu tenho que fazer... Vamos pegar opaco. Eu vou ter que fazer por aqui mesmo, né. Então, eu tenho que ficar atento para ver se de lado vai ficar interessante, né. É... Vai ser uns três, assim. Vai ser para adicionar uns três, assim. É... Acho que dá bom. E... No caso do... Do... Do olho aqui... Eu acho que eu vou fugir um pouco da minha paletinha. Ela é uma vampirinha, né. Então, eu vou fugir um pouco da minha paleta. Colocando um tom... Avermelhado aqui. Posso, inclusive, entrar um pouquinho aqui. Não tem que ser tudo preto, puro, não. Pode ser... Diferente. É só que é muito comum. Isso aqui ser a parte mais escura, realmente, do olho. É... É comum ser aqui. Vamos colocar... Um... 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 Um tom aqui. E no processo de simetria, talvez... Essa seja a hora que eu queira quebrar a simetria. É a hora de marcar um brilho aqui, né. Ou seja... Essa seja a hora que talvez eu já queira falar... Não... Brilho de um lado... É diferente do brilho do outro. Né. É... E aí... Por isso que eu não quero fuzar branco... Puro em quase nada, né. Tipo... Eu quero que umas áreas, elas... Pareçam automaticamente mais claras. Lembrando que... Não tem... Nada no... 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 No material, no relevo que vai fazer isso por mim, né. E... Tem uma coisa que é bom lembrar que... A turma que tá fazendo mobile, então... Talvez ela não tenha... Como fazer... É... Nada muito além do... Do difuso, né. Da cor difusa. Então talvez os brilhos todos tenham que ser pintados, né. Então... Isso é uma coisa que às vezes acontece com mobile. Tem que fazer um... Um pouco do... Do brilho na mar, né. É... É... Com isso aqui, né. Meu personagem. Deixa eu tirar aqui pra gente ver o que que tá acontecendo com ele. Em cena... Ele vai aparecer provavelmente mais difuso do que... Isso aqui, né. Eu tenho muito especular acontecendo... É... Nessa cena aqui. Talvez não tenha essa especular toda... No... 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 Na visualização, né. Então... Deixa eu colocar aqui um... Uma lâmpada aqui. Um... Deixa eu adicionar. Eu acho que eu tinha, inclusive. Deixa eu adicionar aqui uma luz. É... Object. Add. Vou colocar aqui um... Um... Sun. Eu vou colocar ele relativamente forte, né. Vamos colocar ele com 3. E vamos rotacionar ele aqui só pra gente poder ver. E uma coisa que provavelmente vai acontecer com a nossa pele, né. Com o material de pele. É que ele não vai ter... Tanta especular. Né. Ou se ele tiver... É... A pele vai ser bem mais rugosa. Então... Isso vai dar um acabamento bem diferente. Né. É... Do modelo. Né. Né. Gosto de tirar essas... Marcações aqui. Né. E lembrando. Eu estou usando um Alpha Blend aqui. Se você quiser uma sombra no Blender que seja... Acompanhando o Alpha. Você tem que marcar isso aqui também. Né. É... E aí... Talvez... Eu tenho que... No motor de jogo. Optar pelo Alpha Rashed. Pra ter um... Um espaço mais neutro. Mesma coisa com o material do cabelo. Eu vou querer tirar essa... Especular. Ou talvez... Refinar ela mais, né. Então... Pra gente poder ver... Melhor isso. Mas... Tem uma chance... De a gente ter só... É... De novo... Uma especular. Ou muito baixa. Né. Com rugosidade alta. Ou nem isso. Ou seja... Talvez a personagem seja só a pintura mesmo. Né. No... Lá no... No... No seu jogo, né. Então... E aqui eu tenho que fazer... Uma série de ajustes, né. Eu tenho que voltar com o meu Solidify. Né. Então eu tenho que voltar com... Com ele. É... É... E aí eu tenho que tratar. Ou seja... O que eu fiz aqui até agora foi... Marcação. Né. É... Então tudo isso aqui é marcação. Né. É... Vai me ajudar a pintar em outro software. Ou se eu... Quiser continuar pintando no... No próprio Blender mesmo. Eu tenho espaço pra isso. Né. Então eu vou salvar aqui as imagens. Né. Então... Eu tenho aqui se eu pegar... O... A cabeça, né. Que tem os dois materiais. Eu posso dar um save. Ao Images. Né. E as imagens elas vão estar na pasta... É... Vão estar na minha pasta... De trabalho aqui. Da aula. Né. Que é o... PUC. Jogos digitais. Pintura de textura. Né. Eu vou ter essas imagens... É... Aqui. Né. No meu... No meu... No meu PC. Pra poder tratar em outras coisas. Então... Se eu... Abrir aqui. Abrir com o aplicativo padrão. Será que ele vai achar o aplicativo padrão? Deixa eu achar o aplicativo padrão. Então... Eu reinstalei o Krita. A saber. Pessoal saiu o Krita.2. Então... Eu acabei reinstalando ele. Perdeu o caminho. É... Então assim... Eu já tenho um arquivo de textura, né. Eu já tinha criado um arquivo de textura. O que eu tenho que fazer agora. É o... Fazer o... A conexão de uma coisa com a outra. Vai gente. Permissão negada. Permissão negada. Muito bom. O erro acontecendo durante a gravação. Vou deixar. Né. É... Pronto. Tem a ver com a minha... Instalação aqui. Permissões. Leitura e gravação. Aí ó. Agora sim. Agora sim. Tá proibido. Tá achando que é vírus? Tá achando que é vírus. Vou salvar aqui o meu arquivo. É... É... Eu quero... Abrir o arquivo que eu já tenho, né. Da... 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 Que tem... Inclui isso aqui, né. Ou seja, ele inclui meu... Meu... Meu mapa de UV aqui. Né. E vamos trazer pra esse arquivo aqui agora. Né. O meu... O meu... O meu body color, né. Trazer ele pra cá. Nova camada. É... Seja aqui... Onde eu quiser pintar, acrescentar pintura, né. Eu posso... Selecionar brushes que são brushes... É... Do... 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 Do Krita, né. E usar... O conta gota aqui. Segurando o control. Pra poder fazer, às vezes, um complemento de uma... De uma área que eu não pintei, né. Um acréscimo de um detalhe. Tudo que eu achar que eu... Consigo produzir aqui. Nessa... Nesse bloco de camada. Que eu posso... Tratar, né. A gente vai ter, às vezes, um... 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 Vamos ligar aqui o meu UV. Só pra gente poder ver onde que é a minha sombrinha. Mais ou menos por aqui. Né. É... Talvez... Um pouco mais pra cá. Aqui assim. Lá no Blender eu posso retocar isso aqui. Né. Consigo... Reproduzir... Algumas coisas. Ou pintar de um jeito diferente, né. Né. Acrescentar, às vezes, pintura. Numas áreas. Né. Detalhar outras, né. Tipo, fazer, às vezes, um... O meu cabelinho. Vamos ver aqui nos meus pincéis. Ó. Tem esse que parece bem interessante. E eu posso também... É... Fugir um pouquinho da paleta. Não muito. Né. Não quero... Desconsiderar a paleta que eu... Que eu tava usando. Hum... Deixa eu ver qual que é uma interessante. Concept Cookie. Essa é interessante. Tem uns roxo esquisito, escuro. Vai ter uns... Aí, ó. Então, posso... Pintar detalhes aqui onde eu achar que vale a pena. Né. Onde que eu vou achar que vale a pena. Provavelmente eu vou achar que vale a pena pintar no... No... No cabelo, né. Então... Eu... Vou... Considerar a possibilidade de... Fazer esse... Espaço aqui. É... No... 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 No Crita também, eu tenho como eu... Proteger a transparência, né. Então, tem como eu... Trancar o alfa e... Não correr o risco de... Perder o que eu... Fiz lá. Né. Isso quer dizer que eu posso... Realmente selecionar... É... É... A área do... 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 Cabelo aqui e... Mudar realmente o... Tom ou como que... A pintura acontece. Isso é bem bom. É... É... Então, tem como eu fazer essas coisas aqui. Esse... Essa orelha aqui foi a orelha que eu perdi a pintura dela, eu consigo selecionar ela aqui, copiar ela e colar, colando ela, eu posso mover ela, eu posso espelhar ela, flipar ela. Vamos ver aqui nas minhas opções de ferramentas o que eu quero fazer aqui, esse aqui é a minha origem, esse aqui é o meu espelhamento, então vamos pegar aqui e vamos encaixar isso mais ou menos no lugar, e aí eu posso pegar essa camada e combinar abaixo, vamos um por um, estilo, colar, remover, duplicar, mesclar, seleção, vou desmarcar, Eu já tenho aqui a minha orelha, minha sobrancelha também eu posso pintar melhor aqui se eu quiser, a gente tem mais opções de brush aqui já pré-definidas, então existe a possibilidade de de ter às vezes um brush que já tem o efeito que você quer, que já tem o resultado que você está interessado, então essa seria a próxima etapa da pintura aqui da pele, pegar essas áreas que a gente marcou e tratar elas para poder ter alguns pontos de interesse a mais, refinar os encaixes, refinar os detalhamentos, aonde a pintura não foi simétrica, arrumar, copiar, colar, fazer esse tipo de ajuste, De novo, é possível fazer isso tudo no Blender, não é necessário fazer isso aqui, mas aqui a gente vai ter algumas ferramentas adicionais, isso, de novo, leva um certo tempo, e eu imagino que só marcar a posição e os principais localizações de brilho, de sombreamento, já vai dar um bom trabalho para a nossa próxima aula prática, então a gente vai deixar essa aula por aqui, e aí na próxima aula a gente dá uma sequência nesse detalhamento e começa a falar do figurino, dos detalhes que vão vir depois.